Olá, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial vai selecionar projetos de comunicação comunitária direcionados ao enfrentamento da violência contra a juventude negra. Quem for selecionado vai receber 70 mil reais para colocar a ideia em prática. No NBR Entrevista vamos conversar com Mônica Oliveira, ela é diretora de programa da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR. Tudo bem Mônica, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar do plano e falar desse edital. Bem Mônica, a violência contra o jovem negro preocupa, não é? O que que as estatísticas mostram? Nós vivemos no Brasil uma situação extremamente grave de violência, né? As estatísticas dizem que por ano morrem em média 50 mil pessoas nesse país e entre essas 50 mil pessoas mais de 70% são jovens entre 15 e 29 anos. Entre esses jovens 75% são negros. E essa realidade vem se agravando? O que vocês estão observando? A realidade vem se agravando sim nos últimos anos, tem se reduzido o número de jovens brancos que são assassinados em diferentes situações e tem se elevado o número de jovens negros. Então, as mesmas políticas de segurança pública têm tido efeitos bastante diferenciados quando você coloca o recorte racial sobre essas estatísticas. Diante disso, como é possível enfrentar essa situação? Reverter isso aí? Bom, no governo federal nós chegamos a uma definição de que não é possível reduzir essa situação de violência apenas com ações de segurança pública. É preciso fazer ações de prevenção, é preciso gerar oportunidades, é preciso mexer também com os corações e mentes da sociedade que tem naturalizado a realidade de violência, naturalizado a morte, né? Então, são necessárias diferentes ações para que a gente consiga um quadro de superação. Bom, foi criado o programa Juventude Viva, né? Como é que funciona esse programa? Na realidade é um plano, né? O plano Juventude Viva, ele hoje é coordenado pela SEPIR e pela Secretaria Nacional de Juventude. Ele envolve 11 ministérios e o eixo principal do plano é a prevenção à vulnerabilidade da juventude negra diante das situações de violência. Então, o plano traz ações, tanto de geração de oportunidades, né? Traz ações da educação, o MEC tem diferentes programas dentro do plano, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Cultura, porque nós entendemos também que a cultura é um canal importantíssimo para fazer não só a sociedade pensar sobre isso, cultura e comunicação são fundamentais, mas também para gerar oportunidades de lazer, de convivência mais saudável para os jovens, né? E aí não só os jovens negros, mas esses jovens e a comunidade onde esses jovens vivem, né? A comunidade onde esses jovens vivenciam o seu cotidiano. Bom, você falou em situações de vulnerabilidade. Poderia exemplificar para a gente poder entender melhor? As estatísticas que tratam da violência contra os jovens negros dizem que esses jovens são jovens que têm baixa escolaridade, isso é uma situação de vulnerabilidade, são jovens que não têm tido acesso a emprego, são jovens que vivem em bairros extremamente pobres, né? E isso é uma outra situação de vulnerabilidade, né? Esses bairros são bairros onde o atendimento de saúde é extremamente precário, as escolas estão em situação de depredação ou tem grande ausência de professores, né? A segurança do bairro também é muito precária. Então, a vulnerabilidade, ela pode ser compreendida por diferentes faces, né? Tanto do ponto de vista do acesso à educação, acesso à saúde, como do ponto de vista das condições de vida mesmo. Na maioria das vezes, o ambiente onde esses jovens vivem são ambientes onde os equipamentos públicos estão danificados ou não existem, né? Então, a vulnerabilidade pode ser lida por várias formas. E também um aspecto importante da vulnerabilidade é a condição racial desses jovens. As pesquisas têm afirmado sempre que a ação da polícia é diferenciada em relação a jovens negros ou jovens brancos. O tratamento que a polícia dá a esses jovens na abordagem é diferenciado, é seletivo. Então, também tem que ter mudança por parte também do poder público, né? Dos agentes públicos. Exatamente. No plano Juventude Viva, nós estamos trabalhando com quatro grandes eixos de ações. Um primeiro eixo é o eixo de desconstrução da cultura de violência. Um outro eixo é o de transformação dos territórios para qualificar os equipamentos públicos, construir equipamentos públicos. Um eixo de oportunidades que trabalha educação, trabalho, acesso à cultura. E um último eixo que é o de aperfeiçoamento institucional, onde nós estamos trabalhando com ações de enfrentamento àquilo que chamamos de racismo institucional. Ou seja, aquilo que eu falava antes da seletividade em relação aos jovens negros é algo que a gente classifica como racismo institucional. As instituições, não só a polícia, as polícias, mas outras instituições tratam o jovem negro de maneira diferente devido ao seu pertencimento racial. Então, nós estamos fazendo ações de capacitação e sensibilização dos profissionais de segurança pública, de profissionais também do sistema de justiça, né? E também de profissionais de outras áreas de políticas, né? No sentido de identificar e estabelecer abordagens para minimizar essas situações de racismo institucional. Em que regiões e que cidades o Juventude Viva já chegou? O Juventude Viva já está em implementação nos estados de Alagoas, do Distrito Federal e também na Paraíba. Já dá para fazer um balanço desse programa, apesar de ser novo? Bom, o plano está completando um ano. Faz um ano que ele foi lançado em Alagoas, né? Mas só agora, no segundo semestre, é que ele está indo para outros estados, né? Nós vamos ter o lançamento do plano em São Paulo, sexta-feira, por exemplo. E o balanço que nós fazemos é que, ainda que essa seja uma questão extremamente desafiadora, porque fazer enfrentamento ao racismo é algo relativamente complexo. Não é da noite para o dia, né? Exatamente. Tem um ritmo de mudança aí, porque é preciso mudar a forma como as pessoas lidam com a situação. Você não muda as instituições se as pessoas não mudam. Você não muda a realidade de uma sociedade se as pessoas não mudam. Mas o balanço que nós fazemos é positivo. Os estados para onde o plano está indo têm sido bastante receptivos, têm assumido um compromisso real de operar mudança. Os ministérios que estão envolvidos com o plano têm buscado novas formas de contribuir. Então, o plano é uma ação integrada de 11 ministérios e isso é um desafio. Atuar de maneira integrada para o governo em todos os níveis ainda é algo desafiante. Mas nós acreditamos que o plano, ele não trará resultados rápidos, mas ele está caminhando de forma a trazer resultados concretos. É preciso plantar para colher mais na frente, né? Exatamente, exatamente. O processo de mudança não é rápido, mas a mudança está acontecendo. Bom, vamos falar agora da chamada pública, né? Qual é o objetivo de vocês com essa chamada pública para esses projetos de comunicação comunitária para justamente combater a violência contra o jovem negro? Então, essa chamada pública, ela está situada no primeiro eixo do plano, que é o eixo de desconstrução da cultura de violência. E aí, desconstrução de cultura se faz com comunicação e cultura. Por isso, essa priorização da comunicação comunitária. A proposta é apoiar projetos, preferencialmente de organizações de jovens, mas também de outras organizações que trabalham com jovens, para que eles façam diferentes ações de comunicação em diferentes linguagens também, para, primeiro, sensibilizar a sociedade brasileira sobre essa situação de violência, né? Chamar a sociedade a uma reflexão sobre a naturalização da violência. Por que que morrem tantos jovens no Brasil hoje? Uma situação que é superior estatisticamente a várias situações de guerra mundo afora. Como é que essa situação está sendo encarada com tanta indiferença, com tanta tranquilidade pela sociedade brasileira? O que que está acontecendo? Por que que a sociedade permite que os jovens morram num grau tão grave, né? E a pouca reação da sociedade como um todo? Então, o edital é principalmente para chamar a sociedade a essa reflexão e também para valorizar positivamente a imagem dos jovens negros. E que tipo de projeto deve ser contemplado? Bom, nós temos três modalidades no edital, né? Uma modalidade para projetos que vão trabalhar com áudio e vídeo, né? Então, tanto projetos para rádio como projetos em vídeo. Tem a modalidade de mídia impressa também, né? E tem também a possibilidade de ser projetos com internet, redes sociais e tal. Então, nós vamos analisar projetos com essas três modalidades. E onde esse material vai ser veiculado? Bom, quando as organizações apresentam os projetos, elas já devem informar como vão veicular. Para além disso, a CEPIR e a Secretaria Nacional de Juventude vão estar veiculando, tanto nos seus sites, nas mídias sociais, como também buscando espaços como esse, da própria NBR, para divulgar as experiências que forem realizadas a partir desse financiamento. Bom, são boas práticas, né? Experiências, elas podem, por exemplo, ser repetidas? Por exemplo, ela foi desenvolvida numa região, pode ser copiada em outra região. Essa é a ideia também de você multiplicar essas boas práticas? Também. Isso vai ser um dos elementos que vai ser avaliado, que é a replicabilidade da proposta, né? Para nós é importantíssimo que essas propostas possam ser replicadas nos diferentes estados, para onde o Plano Juventude Viva vai até 2014, pelo menos, que são os nove estados que o edital cobre. Bom, quem pode participar e como fazer para participar? O que deve ser feito para poder participar? Bom, só podem apresentar projetos, organizações legalmente instituídas, né? E aí no edital é importantíssimo que se verifique essas informações. Tem gente ligando para a gente, perguntando, ah, eu sou cineasta, eu tenho uma proposta super interessante. Infelizmente, a gente não pode apoiar pessoas físicas, nem pode apoiar empresas, né? Nós estamos apoiando projetos de associações sem fins lucrativos, né? Ou movimentos sociais, ONGs e tal. E precisam estar com todas as condições jurídicas, administrativas, corretas, de acordo com o que o edital estabelece e com aquilo que a legislação de convênios estabelece. Os projetos vão ser apresentados via o sistema de convênios, né? Do governo federal e acho que é isso. Enfim, apresentar a proposta, né? E não perder o prazo, né? Exatamente. O prazo, nós estamos bem perto da conclusão desse prazo, né? O prazo é até 27 de outubro e aí a gente está solicitando que o pessoal apresente realmente. Nós estamos numa grande expectativa, nós sabemos que a juventude negra, para além da situação de vulnerabilidade, é uma juventude extremamente criativa, é uma juventude que tem aí desenvolvido novas linguagens para se expressar, para se expressar politicamente, para se expressar culturamente, artisticamente. E aí é isso, a gente está esperando os projetos, e a gente espera que cheguem excelentes propostas. Tá certo, Mônica. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Obrigada a vocês pela oportunidade e estamos aí. Até a próxima. Esperamos que todos cheguem. Tá certo. Bem, outras informações então na página da CEPIR. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto